Apresentou no final do primeiro tempo um trauma torcional no joelho esquerdo, que se caracteriza um entorce no joelho. Já foi medicado, o atleta está melhor já, mas a gente precisa de outros exames, um exame de imagem para definir o quadro, definir o grau da lesão, o quadro do atleta. A princípio, o atleta já iniciou todos os tratamentos e a princípio está fora do próximo jogo. O mais breve possível estaremos realizando o exame de imagem para detectar se houve ou não uma lesão ou apenas uma entorce.